Aqui é a Rosélia, amiga da IOC, aqui é o Felipe, Marcelo me dá um alô aqui. Feliz aniversário. Obrigado. Olha, oi, hati, hati, hati. Então deixa a voadora no like. Isso, coloca no Instagram. Olha, que legal. Olha, que legal. Ele tem em cima. Aquela pometa no tom? Bonita, hein? Vamos te dar like. Salgadinho. Salgadinho. Comida peruana. Carapuca. Carapuca. Sério, carapuca? Carapuca. Olha, é um prato que chama carapuca. Olha, carapuca. Oroço com poio. Esse era o que mesmo? Ocaína. Ocaína. Esse é o arri de galinha. Arri? Arri de galinha. Arri de galinha. Como é que chama esse aqui mesmo? Calça. 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 Esse aqui, ó, é comida peruana, chama calça. Esse aqui é comida brasileira, só não tem problema. Aqui, aqui, panela peruana. Panela peruana. Panela peruana. Estou aqui celebrando o aniversário do Jere com a família, os amigos. A gente está compartilhando com ele. Deus abençoe a todos vocês e aqui a família estamos todos reunidos também. Amém. Obrigada. Jonathan, uma palavrinha. Se quiser esquentar. Estamos aqui comemorando o aniversário do Jere e saludos para todos. Tchau. Paola, uma palavrinha aqui. Ai, que feliz de venir a visitar a Jere por causa do seu cumpleaños, não é? Esse carapuza, ele está com uma batalha aqui. Marina, parabéns, Jere, feliz aniversário. Tudo bom pra você. Que Deus te abençoe, filho. E que você venha realizar todo o seu sonho, meu lindo. Ai! Estou tirando uma calça. Feliz aniversário do Jere. Que Deus te abençoe. Ai, eu que ficou da dia. E que podemos comemorar o seu cumpleaños. Que Deus te composta, filho. É só que é isso. Domo. 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 Felipe, uma mensagem para seu filho. Domo. 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 Estamos filmando isso aqui porque é uma recordação para o Jere. Vamos comemorar a festinha do meu amigo. Eu não gosto que temiciar. Vão postar, eu não Zuha me sempreups accomplishment. Não scrolling pelaplexa de雪imão. Obrigado se temiciar. Obrigado se temiciar. Isso aqui fica muito forte, se temiciar. Domo para suamente. Ali, BlueBatia. Domo para praise. Vamos lá, estou apresentando aqui a Osmarina, ela está aqui no Japão há alguns anos, ela vai contar bastante histórias aí, tem muita carreira minha para contar para vocês, eu sou uma gente assim bem legal, bacana, mas assim eu não vou falar para vocês 100%, que eu falo bonito, certo? Eu não sei, acho que eu falo o meu jeito que eu sou. Olha, olha, aniversário é uma vez por ano, não tem mais, somos tudo hoje. Mami, o que tu está fazendo? Deixa eu gravar a tua agora, vem com aqueles treos pré, como é? Ana Maria Brog. É que a língua está difícil, fica meio pesada. Vai, vai, fala. Como é que fala? Fala, fala, fala. É o peso. Não, vai, fala, vai. Vai, pensa, fala. Como é que chama aquilo ali? Eu também não sei como chama, mas não é. Trio pré... Trio pré... Trio pré... Trio pré... Deixa, deixa a cara com a Nath, deixa. A gente mandou, se inscreve lá naquele sininho lá, aqui embaixo, não dá para ver, né? É, no momento. Mas, se inscreve lá e curte, meu amigo. Curte. Curte no Instagram. Vai lá, se inscreve. Se inscreve não, olha Jesus. Se inscreve lá, divulgue lá o canal dele e dá aquele jóia bacana. Vamos lá ganhar dinheiro na casa do YouTube. Eu quero uma casa, Jesus. As blogueiras tem casa na mansão também. Quero ter minha casa no Japão, Jesus. Olha, eu vou ter meu canal, gente. Se Deus quiser, se Deus quiser não, que Deus queira. Aí, ó, eu quero morar, gente, ó. Eu quero levar todos os meus amigos na minha casa. Eu quero levar Yoko para ser minha cozinheira na minha casa. Nossa, é minha amiga. Amiga, mas quando for no final de semana, vamos lá para a cozinha. Porque você vai ser cozinheira dela, Yoko. Só que não falam nada, tá? Que? Pessoal, e aí? Se uma mulher dessa ter um canal no YouTube, ela vai ser muito famosa, não vai, não? Não, gente, não vou. Vai ser, sim. Vai ser muito famosa. É a amazonense mais engraçada do Japão. Não, gente. Eu, assim, tento falar o melhor, mas sai tudo errado, gente. Eu não sei o que que dá. O que que dá o peso. O importante é o que o coração quer dizer. Ah, sim. Eu sou legal para todo mundo, né, gente? Mas, assim... Vem aqui me ajudar, Gegê. Coloca as palavras na minha boca. Por que que a Ana Maria tá segurando a Ana Maria mesmo? Olha, gente. A Ana tá segurando uns três preços, né? Aquele negócio lá que é a faixa, assim, três pezinhos. Já fala assim, três pés. Porque não são três, né, gente? Aí fala assim por aí. Você quer morar onde? Ai, gente, é o meu sonho, gente. Eu sei que Deus vai me realizar. Eu quero morar em Orlando, Jesus. A cidade dos Estados Unidos que eu quero. Miami. Miami Beach. Ah, eu também quero morar em Miami. Eu quero lá que é igual o Brasil. Troca esse carro. Não pedindo, ele tá dançando essas roupas do Japão caloroso. É frio, hein? Quando fica Miami? África, não. Será que é Brasil? Ai, gente, fui! Não. Olha, gente, eu não sei muito já gravar essas coisas. Onde é Miami? Não é Brasil, gente? China. No Brasil, China. China, no Brasil? É isso aí. É. O Japão fica aonde? Gente. Ah, o Japão fica aqui no sul. É sul? Mas que é, menino? Não. E Tio Ochi, a nossa cidade que a gente mora, fica aonde? Tio Ochi. Tio Ochi. Moramos na cidade que se chama Tio Ochi. Onde essa cidade está localizada em qual país? Gente, me deu um branco aqui na mente, peraí. Tio Ochi está localizado em qual país? Daí, de novo, pode. País? Ah, eu moro no Japão. Ah. Eu moro no Japão. Sim. Olha, gente, eu não fiz segundo grau, mas fiz a 4, mas fui lá passando. O senhor foi me passando para o 4. Então, tá uma pergunta fácil. Jogada. Rio Grande do Sul fica em qual país? Ah, isso aí, Rio Grande do Sul. Ai, gente, eu não sei muita coisa na escola, não. Eu fugi, eu matava a aula. E o Pará? O Pará fica lá pra onde tem um... Belém do Pará. Que fica lá, Pará. 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 E Brasília fica aonde? Brasília, lá das Terras Laranjadas, que eu não sei onde tem o presidente. Eu acho que é lá. Tem aquela mansão lá da Branca, aquela casola. E o Paraná fica aonde? Jesus amado. Pará. Caraca. Ai, gente. Não me faz negócio de país, tá... E... E... Como é que é? Curitiba. Curitiba. Curitiba, eu não sei, gente. Tem que ficar... Que é uma cidade, assim, longe lá. Eu não sei, não, gente. Ai, me perdoe, gente. Eu não sei muito desse negócio de país, não. E Manaus? Ah, gente. Manaus... Oh, Jesus da glória. Manaus é minha cidade aqui. É a cidade do coração, gente. Vai ser tudo lá na minha cidade. Olha. Fica onde? Vê os outros... Onde que fica Manaus? Manaus? Fica localizado, centrado no Amazonas. Amazônia, né? Amazônia, né? Do Rio, mano? Qual país? Qual país? Qual país? Do Brasil, né, gente? E o que que tem de boa em Manaus? Ai, gente... Dizem que ela tem um tal de tambaqui famoso. Ai, então... A sua prima trouxe tambaqui no avião, se diz. Menina, minha filha, trouxe o peixe. Pessoal, a prima dela vem no Brasil agora e trouxe o tambaqui na mala. Trouxe na mala com farofa, congelado, passado pela... Bandida? Sei lá que negócio aí, gente. Muito gostoso. Mas, olha, gente. Vão na minha cidade. Vão na minha cidade. Porque, olha, somos da tribo dos índios. É porque assim, né? Somos amazonenses, parece cara de índio, mas não é índio. Não é índio. Mas eu também pareço índio. No Brasil tem muitos... Ele parece peruana, cara de peruana. Oi! Aqui, não parece peruana. Ela tem cara de italiana. Vamos dar, gente, esses mil likes. Mais de mil, dois mil likes pra ele, gente. Pra ele conseguir os objetivos dele, gente. No Japão aqui, não é fácil você fazer um canal, gente. Não, olha só. Ela falou uma coisa importante. Não é fácil fazer um canal. Porque vê que ele tá trabalhando numa fala, gente. Olha aí. Ela falou algo importante aqui, ó. Oi! Eu trabalhei a noite ontem. Não é fácil. Passei o dia mexendo no carro com meu amigo. Não é fácil. Pra editar vídeo. Ela falou assim. Essa mulher é louca. Ela é linda. Gente. Pois é. Essa aqui sou eu. A Marina. Quer dizer. Eu falo assim. Meu nome é Marina. Mas meu nome é um nome tão feio. Os Marina. Da onde que meu irmão tirou esse nome aí. Lá... Do... 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 Então tá. Mandaram perguntar. Mandaram perguntar. Ah, não. Não vou... Vou falar não. Deixa eu perguntar. Um país apenas. Só um país. Ai, Jesus. Que pertence à América do Sul. Onde fica isso? Só um país, sabe? Não precisa falar todas, só um. Eu, um. Um país. Sim. Fale. Não. Eu que tenho que falar? Sim. pedindo pra mim perguntar só um país vocês tão me olhando, gente? todo mundo tá olhando a você ai Jesus, gente eu tô sendo filmada no mundo todo meu pai, que isso eu não quero ser assim cuidada não, gente não pegue esse vídeo pra fazer besteira comigo, gente por favor, me dê me dê, me dê me dê, me dê, me dê, me dê não, me fale aí, menina tu, eu esqueço, gente as palavras lembrou o país? país, que país? um país que pertence à América do Sul Jesus, eu me imagino que eu não fico esse país, né, que é o do sul eu só sei que eu tô no Japão o sul, eu não sei pra onde que ah, deve ser lá pro Brasil sul, Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Norte pergunta respondida, muito obrigado eu sei que a China, gente pensei, gente, pensei que a China fosse no Brasil você tem Instagram? tem Instagram? o Instagram eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho mas eu não uso, gente eu não sei nem usar meu celular, gente eu vou celular que o Japão o meu Deus o Facebook você tem? ai, gente, eu tenho por que que todo dia aparece na solicitação de amizade? o seu Facebook tá sendo clonado todos os dias todo dia aparece lá todo dia o que que tá acontecendo? qual que é o seu Facebook verdadeiro? ai, gente, eu não sei qual é o meu porque eu tenho um monte de senha e eu abri o Facebook de novo então é ela, meu Deus do céu ai, gente, eu, 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 assim eu adoro as peruanas são um povo muito tirar chapéu exatamente então, então você quer morar onde? quem? você quer morar mesmo aonde? aqui, eu moro em Orlando e onde fica Orlando? lá na América lá na América New York lá como é que foi? New York como é que fala isso? ai, gente, Gomes eu estudei seis meses em inglês é, New York América não é? filha, essa daqui mora onde? é de onde? América do Norte como é que é? você quer ir na América do Norte ah, não é, New York gente, eu não sei olha, o que eu estudei mas eu ah, então o meu amigo tem que saber explicar o marido da Marico também quem? qual é o seu time de futebol? é do Brasil torce para mais algum time? eu, gente um time que eu gosto torce para algum time brasileiro? eu não sou muito gostar de jogo não, gente mas eu gosto do 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 Flamengo ah Flamengo tem algum jogador de futebol preferido? eu, Neumau como é como é o nome do meu amigo? o meu nome do meu amigo o que é o nome do homem? entumar com um bocinho de presente obrigado, gente eu vou comer por vocês porque só eu que posso comer vocês só olhem olha o cheiro ai, Jesus não é para comer esse palito? não não, achei que era vinho olha, gente ficou até duro aqui você achava que ela ia comer? você não tinha mais falado? menina se tu me falasse acho que eu comia negócio apimentado apimentado não é? não é pimenta ah, mas arde esse palzinho é? é eu quero ficar famosa, mano eu quero ser mundial eu quero ficar nas mídias ah, gente eu quero saber se recebeu placa placa não não fala é esse negócio placa do Instagram não, eu ainda não recebi ainda do Instagram o que recebe? eu ainda não recebi nada eu ainda não recebi eu ainda não recebi ah, não, gente então, por isso que eu falo gente, dá um bastante like like, 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 like e o canal dele pra ajudar o canal dele, gente crescer vamos lá que custa você dá uma teclada lá na mãozinha né a gente fica famosa ajuda a gente porque não é fácil todo dia esse menino trabalha pesado aqui no Japão ralado tem esse menino esse menino esse menino é meu amigo desde quando eu vi esse menino jovem agora ele já tá velho tá casado tá casado já tem mulher mas é um amigo já tem até infante ela não bebeu mas parece que bebeu ela é uma pessoa natural assim ela não bebeu ela não encheu a cara bebi não, gente ela é assim bebi todo mundo aqui sai de prova nova eu estou alegre eu gosto de ficar no meio dos peronadas sabe é bonito e eu parece o que raça menino ele parece um índio gente mas não tem cara de brasileiro ou não meu amigo ele tem uma cara de felipe sabe que é esse felipe só o felipe dá uma risada agora vai é menino vai vamo rir vamo rir vamo rir vamo rir vamo rir vamo rir até a risada já tá sabe já tá meio ruim porque vai ficar pelo velho velho assim não é fácil o japão acaba com a gente se a gente não se alimentar então dá mais uma risada vai vamo rir vamo rir ai ai to rindo igual a mamma a mamma rir assim vou gravar eu e ela gente não eu olho assim aqui o nome chama sal o sal como é que chama o que é tu falou o que? tu falou o que? tu falou o que? não 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 ah gente eu tinha falado a guzilla gente eu não sei nem falei é o max o max ela falou demais a guzilla dela Gente, eu não sei falar essas coisas, viu? Gente, miguinha não, eu não tinha falado muito português não. Um dia minha colega peru não, nós estávamos vendo uma película, uma película, lembra uma colega minha gente, e ela falou, Marinda, o que você está falando na novela? Eu falei, ai miga, sabe que eu não sei nem te traduzir o português, é difícil. E eu falei assim, que ele falou, Marinda, ah, está falando essas coisas aí, é um sapeliz, é muita gíria no Brasil, então nós usamos muito português, e ela falou, Marinda, tu é brasileira, tu não sabe Marinda? Não, eu sei mal a mal a minha. Olha isso aí, depois de quatro horas, agora é que ela quer estar um pouco. Eu estou cansada, meu pouco, no outro dia nós conversamos, estou, é, está. É... Tchau. Tchau. Tchau, tchau.